O meu nome é Lúcius Batista Mota, eu sou professor de Oboé da Universidade Federal de Santa Maria e a peça que eu escolhi para tocar, ela acabou ganhando um significado muito particular para mim e eu creio que vocês vão entender o que eu estou falando. Essa peça se chama Movimento para Oboé Solo, de um compositor chamado Estércio Marques Cunha. O Estércio é um compositor que vive em Goiânia e ele é como que o compositor da cidade e essa peça é uma das primeiras peças que alguém escreveu para mim ao longo de toda a minha vida, de toda a minha carreira. Eu me dediquei muito a tocar músicas novas, a buscar novas peças para Oboé e essa é uma das primeiras. E nesse momento que a gente está vivendo, essa peça acabou ganhando uma significação particular e certamente emotiva para mim porque a minha família também mora em Goiânia e como vocês devem imaginar eu não os vejo já há bastante tempo. Essa peça tem um caráter bastante intimista, ela é bastante econômica, até praticamente a metade dela o Estércio utiliza apenas quatro notas e ele vai variando o timbre através de harmônicos, dinâmicas e mudanças de tessitura. Ao longo da peça a gente tem uma espécie de diálogo entre a região grave e aguda do instrumento, mas é sempre um diálogo muito íntimo com dinâmicas em piano, meio piano e com algumas explosões que eu tentei interpretar pelo menos assim, como algumas explosões emocionais. De certa forma ela reflete esse momento que eu estou vivendo, de muita intimidade, muita solidão, muita reflexão, mas também um momento alegre, passando um tempo enorme com a minha esposa e pensando muito na minha família em Goiânia. Então essa peça é uma homenagem ao Estércio, um compositor que, como eu costumo dizer, tem um péssimo RH, um péssimo marketing, porque ele, em Goiânia, ele vive de uma maneira quase que espiritual e bastante integrado à sociedade de Goiânia, mas nunca se preocupou em divulgar sua música de uma maneira sistemática. Então é uma homenagem a ele e também uma forma de me pôr em contato com a minha família em Goiânia e com todos os meus amigos que estão me assistindo agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL